Boa noite, Nicolai Lô, o ambientalista aventureiro, está de volta ao Globo Repórter. Neste mês em que estadistas se reúnem na Rio Mais 20 para discutir o futuro da Terra, Nicolai nos leva aos extremos do planeta. Mundos perdidos, ainda intactos e desconhecidos, neste início do século XXI. Vamos mergulhar nas profundezas da América. Debaixo da gigantesca montanha mexicana, a gruta que guarda os maiores cristais do mundo. Nos grandes abismos oceânicos, uma viagem de submarino nos leva ao encontro de misteriosas criaturas de luz e um tubarão assustador. Mostrando a natureza em todos os seus estados, Nicolai nos revela que o homem está abrindo novas fronteiras sem olhar para o cosmos. Tudo isso no documentário Mundos de Cristal, uma produção francesa que o Globo Repórter exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. Nicolai sobrevoa o cânion de Chimuaua, norte do México. O pequeno avião parece aspirado pelas enormes montanhas. É o começo de uma grande expedição pelas profundezas da América. Uma busca por universos secretos que a ciência começa a investigar. Cabernas que guardam os maiores cristais do mundo. Abismos submarinos onde vivem estranhas e alucinantes criaturas. E um tubarão assustador. Florestas que abrigam milhões de borboletas. Ilhas paradisíacas. Cachoeiras de um azul inacreditável. E um réptil de pele tão fina que de fora é possível ver todos os seus órgãos. Nosso ambientalista está ansioso. Este deserto de pedra abriga os últimos índios taraumas. Foram eles que deram nome ao lugar. Naica. A montanha mágica. Um mundo perdido, exceto para os garimpeiros. Mas o verdadeiro tesouro enterrado lá embaixo vale mais do que todo ouro do mundo. Como imaginar que tamanha preciosidade enterrada no subsolo do deserto seria descoberta por acidente? Pergunta o pesquisador. É fascinante que neste início de século XXI, continuamos a encontrar novas espécies e novos espaços sem precisar olhar para o cosmos. Isso atesta que, debaixo da verdade visível, pode haver uma realidade oculta que o homem ainda descobre, abrindo novas fronteiras. O primeiro mergulho é nos subterrâneos de Naica. Acompanhado pelo astrofísico francês Marc Lachier-Rey, Nicolas atravessa quilômetros de galerias. Homens e máquinas cavaram esta montanha até 800 metros. Um inferno de calor e umidade em incubação acima de uma bolsa de magma. Lá embaixo, uma equipe mexicana prepara a jornada dos pesquisadores para o centro da montanha. Neste casulo de pedra, a temperatura fica suportável. Do outro lado da parede, os cristais escapam da contaminação humana. Um verdadeiro laboratório experimental foi criado. Engenheiros trabalham na reconstituição em 3D da Sala dos Cristais. Durante 500 mil anos, uma água rica em minerais infiltrou-se nesta gruta superaquecida pelo magma. E formou a selva de calcário. Nicolai e Marc agora caminham pelo último túnel. O que é paradoxal e ao mesmo tempo agradável, ele comenta, é descer ao fundo da Terra com um astrofísico que normalmente tem a cabeça virada para as estrelas. A astronomia, hoje, não é só uma observação através da luz, responde Marc. Para detectar uma partícula chamada neutrino, por exemplo, é preciso instalar grandes detectores justamente nas cavernas, debaixo das montanhas. No limiar da gruta, os dois se preparam. Está para começar a viagem ao mundo absoluto. Como cosmonautas, eles vestem roupas especiais e um colete de gelo colado ao corpo. No outro lado, um planeta fascinante, mas perigoso. Temperatura, 45 graus. A expectativa de vida neste ambiente é de apenas 30 minutos. A imersão dentro do geodo, que pouquíssimos humanos puderam contemplar, parece acontecer em câmera lenta. Os dois homens abrem uma passagem na armadura de cristal. Nós somos surdos de gips, no meio do gips. Nas telas de controle, a equipe mexicana acompanha cada passo. Os aventureiros atravessam um a um os 170 cristais desse pega-varetas gigante. Nicolás diz que chega a ficar tonto de imaginar que esta arquitetura é obra espontânea da natureza. Um espetáculo, responde Mark. O primeiro sentimento que nos bate é de estar dentro de um universo, diz Nicolás. Universo sufocante. A caminhada segue adiante. Os cristais devem ter entre 12 e 15 metros de comprimento. Nicolás pergunta a Mark se é necessária uma combinação especial de fatores para formar a cristalização. E o especialista responde que só no mesmo estado de temperatura, pressão e salinidade, os cristais se formam da mesma maneira. As pedras gigantes atestam que durante centenas de milhares de anos, as condições de pressão e salinidade aqui foram estáveis. O espantoso, completa Mark, é a simetria presente em toda parte da natureza, mas frequentemente oculta. Em todas as nossas moléculas, há simetrias. Há uma hipótese de que o universo teria as simetrias de um dodecaedro. Seria uma espécie de cristal gigante, diz Nicolás. Mark confirma. E se verdadeira, esta hipótese mudaria tudo. O universo seria bem menor do que imaginamos. Em vez de 100 bilhões de galáxias, teria um milhão. As outras seriam imagens fantasmas replicadas por uma espécie de jogo de espelhos. No meio da conversa, o chamar é hora de voltar. Os dois cosmonautas abandonam um mundo sufocante. O cristal fascina, mas é uma ameaça mortal. Exausto, Nicolás sai com a sensação de ter feito uma viagem gigantesca. O exame médico obrigatório revela que sua pressão arterial e os sinais vitais estavam perfeitos. Já Mark fica inquieto, seus batimentos cardíacos estavam acelerados demais. Depois de uma pausa, Nicolás volta ao coração do geodo. Sozinho, neste mundo de silêncio, armado com uma espada luminosa, ele investiga um calcário de 600 mil anos. Dizem que os cristais oferecem um sentimento de paz, de eternidade, que transmitem boas vibrações e são até terapêuticos. Assim como faz com as plantas e com os animais, a ciência fala hoje em espécies minerais. Mas neste microcosmos fora do tempo, nenhuma vida resistiria. 300 metros acima, ao ar livre, na serra, um outro mundo, também raro e frágil, cristaliza milhões de seres vivos. Milhões de borboletas monarcas juntam-se a cada inverno nos pinheiros da floresta de Tinqua, no México. Pela manhã, a 3.200 metros de altitude, a temperatura cai para 4 graus negativos. Agarradas umas às outras, elas esperam os primeiros raios de sol, abrem as asas e se deixam secar. O ritual é o mesmo, sempre. Daqui, todas voarão para as flores nutritivas e os riachos ao pé das árvores. Este frágil tesouro achou um defensor, o entomologista Guilhermo Gomes. O biólogo tenta entender por que elas se concentram aqui, fiéis a um comportamento que já dura milênios. A migração das monarcas é um dos maiores enigmas da natureza. Todos os anos, esses insetos percorrem 3.500 quilômetros do México aos Estados Unidos e Canadá. Atingindo o lugar propício, as monarcas se reproduzem. Durante todo o outono, as recém-nascidas se entopem com o néctar armazenado no corpo sob a forma de gordura. Quando as reservas estão suficientes, formam uma gigantesca nuvem que toma a direção sul. Quatro gerações serão necessárias para vencer os ventos contrários e aterrissar aqui no início do inverno. E elas pousam a 100 metros dos galhos que testemunharam o nascimento de seus antepassados. Guilhermo diz que o sol recarrega suas energias. Elas tentam não voar demais para não gastar as calorias acumuladas. Mas como conseguem viajar sem um guia sequer que já tenha feito o trajeto? Guilhermo acredita que as monarcas possuem moléculas magnéticas, bússolas internas que orientam a extensa jornada. Será que os cientistas estão descobrindo o gene da migração? Indiferentes a qualquer hipótese científica, os índios têm outra explicação. Elas voltariam para homenagear os seres queridos que morreram aqui. E não só os da sua espécie, mas todas as criaturas que desapareceram da mata. Quantos mistérios! Os rios mexicanos com suas águas cor de turquesa não esculpiram apenas os maiores cristais do mundo. Debaixo desta cachoeira corre a maior rede subterrânea do planeta. Só agora a descoberta. Nicolá ainda vai explorar esse lugar mágico. Mas antes, vamos a um outro mundo perdido. Separada do continente pela construção do canal do Panamá, Barro Colorado tornou-se há um século uma ilha. E logo depois, uma Arca de Noé. Protegida por uma cerca viva de florestas alagadas, Abartada do mundo dos homens, a ilha virou um santuário. É o pedaço de floresta tropical mais examinado do mundo. Apesar dos jacarés que repovoam em massa o canal, as preguiças de três dedos aventuram-se em direção a Barro Colorado. Promessa de tranquilidade. Este é um paraíso pouco perturbado pela passagem constante dos navios de carga. Iguanas também desembarcam em busca de espaço na ilha protegida. A floresta tropical do Panamá é mesmo uma das mais bonitas do mundo. Os cairaras brancos também se fixaram e encontraram estratégias para evitar os jacarés. Pesquisadores localizaram pererecas até no topo das árvores, mas a maioria se esconde nas bromélias. Ao oeste, na mesma floresta, o naturalista Jean-Jacques Gozart alcançou a criatura que pode ser a mais delicada do mundo, a perereca de vidro. Sua pele é tão fina que quando colocada contra a luz, todos os seus órgãos ficam visíveis. Podemos acompanhar as batidas do seu coração e o sangue circulando pelas veias. Será o coração da grande floresta úmida que bate dentro dela? Nicolás viaja agora para uma região de grandes abismos submarinos e no meio do caminho vai ao encontro do predador absoluto das grandes profundidades, a baleia cachalote. Operação delicada em alto mar. Um eco crescente faz vibrar o alto-falante. É o sinal. O capitão conduz a manobra. Do convés, os homens identificam uma silhueta escura, 12 metros de comprimento, e orientam os mergulhadores sobre o local exato. Na água, os dois avançam com cautela. Caçadores de baleias contavam que, com um só golpe, esse gigante abissal varria todos os ocupantes para fora do barco. A caçalote é o único mamífero marinho capaz de mergulhar a 2.500 metros de profundidade e repete a viagem de 6 a 10 vezes ao dia. Só assim alcança o território das lulas gigantes para se alimentar. O frente a frente com os mergulhadores é carregado de emoção. No olho da caçalote, Nicolás tenta ler os mistérios dos abismos submarinos. O segredo deste animal espantoso está dentro da cabeça, que constitui um terço do seu peso total. E é cheia de um óleo especial, o espermacete. Para afundar, ela solidifica esse óleo e ganha densidade. Para emergir, aquece o espermacete, que fica mais leve e a levanta, como um balão. Nas trevas das profundezas, é com seu sonar que ela localiza as presas. Essa baleia de admirável adaptação ainda é capaz de mudar seu ritmo cardíaco. Reduz as pulsações de 20 para 5 por minuto. E só escapa de implodir lá embaixo por causa de um metabolismo que suporta pressão 226 vezes maior que a da superfície. O animal mais jovem inicia sua descida às profundezas. E a expedição segue viagem, agora em direção a uma montanha submarina. Malpelo, um mundo à parte, isolado, frágil, distante. Foi a bióloga colombiana Sandra Bessudo, depois de 10 anos de luta e obstinação, quem conseguiu classificar a ilha e seu território como parque natural. A especialista explica a Nicolá que Malpelo é a parte mais alta de uma cordilheira vulcânica, um oásis tropical no meio do Pacífico. Nicolá diz que Malpelo, como Galápagos e Cocos, é um dos pontos altos da biodiversidade marinha, uma joia oceânica. E aqui foi visto pela primeira vez um tubarão assustador das profundezas. Nicolá descreve o animal. Tem um focinho pontudo e a aparência feroz, porque seus dentes, mesmo com a boca fechada, são aparentes. Em seus mergulhos, Sandra foi a primeira a avistar esse animal que ela apelidou de monstro. É a primeira vez que um submarino vai mergulhar em Malpelo. Colocar o veículo na água não é uma tarefa simples. Manobra de precisão que envolve os especialistas em grande profundidade e até o criador do submarino. O projeto é definir um plano de viagem ao mesmo tempo seguro e rico em descobertas. Nicolá e Sandra aproveitam o tempo para um mergulho nos primeiros 40 metros das falésias de Malpelo. No primeiro momento, um susto. Como é densa a fauna neste trecho do oceano. Chacoalhados por uma poderosa correnteza, os dois pesquisadores precisam abrir caminho no meio de um verdadeiro congestionamento marinho. Os dois seguem os cânions de lava de um vulcão de 17 milhões de anos. Hoje, um refúgio de bilhões de peixes. Debaixo da água, esse rochê do Austero é uma explosão de vida. Ponto de encontro de muitas correntezas. Verdadeiras estradas para migrações de peixes. Todos se reproduzem aqui e espalham seus ovos na correnteza. Malpelo significa inóspito. Para os migrantes do Pacífico, um oásis de vida no meio de um deserto marinho. Aos milhões, peixes-boi, xareus, meros e barracudas dançam ao redor do arquipélago. Esta é uma gruta aberta frente ao oceano, defendida por fantasmagóricas criaturas. A caverna das quimeras e suas lindas moreias verdes. É preciso manter uma distância respeitosa destas sentinelas nada amigáveis. A moreia é dotada de mandíbulas. A primeira retém a presa. A segunda, alojada na faringe, pega a comida para ser processada no sistema digestivo. Tudo em frações de segundos. E, de repente, aparecem os martelos. Sandra e Nicolá controlam a respiração. Extremamente arisca, a espécie é sensível às bolhas que escapam dos mergulhadores. Que mistério da evolução explicaria a existência de animal com cabeça tão estranha? Crânio largo, achatado, na forma de um martelo, permite ao tubarão detentar sinais elétricos de presas num sistema estéreo. Esta terrível máquina de caça é também um ser social enigmático. Nicolá volta ao barco, se queixando de Sandra, que não deixou observar mais de perto os martelos. E ela confirma, sem ar, era preciso mesmo impedir. Eram mais de 100 tubarões juntos. Nicolá finalmente se conforma. E o desfile da vida selvagem continua no arquipélago isolado. Logo, nosso ambientalista vai entrar numa bolha de vidro para avançar em sua viagem pelas profundezas. Abaixo dos martelos, onde nenhum raio de sol consegue penetrar, o que acontece? Chegou a hora. Clare Noviand, especialista em abismos oceânicos, Acompanha Nicolá e Loh, numa aventura inédita pelo arquipélago de Malpego. Operação cercada de cuidados. A descida é lenta. Do lado de fora, todos estão ansiosos. E quando a bolha de vidro finalmente mergulha no silencioso mundo das águas, a primeira sensação é de uma viagem espacial. Nós estamos no meio do nada, diz Nicolá. Começamos a conhecer o que os especialistas chamam de massa escondida dos oceanos. Esse lugar merece o apelido. Olha uma cetenófora, diz Clare. Estamos começando bem. E explica o sentido da expressão massa escondida. A ciência conseguiu explorar, mapear no máximo 5% da imensidão oceânica. É provável que o homem conheça melhor a Lua, responde Nicolá. O submarino avança. E os chamados seres de luz começam a desfilar diante dos viajantes. Esse brilho colorido, na verdade, é uma defesa dos animais que vivem na escuridão. Uma forma de surpreender, desorientar os predadores do mundo das trevas. Clare explica que nas regiões abaixo de 200 metros, quando desaparece totalmente a luz solar, não há mais vegetais. Tudo o que vamos ver são animais ou minerais. Nicolá está encantado com o espetáculo das águas vivas, de cores vibrantes, intensas. Agora, a jornada pelo oceano se parece ainda mais com uma viagem espacial. E o pesquisador brinca. Seria bom que o tubarão feroz, amigo de Sandra, viesse nos observar. Afinal de contas, viemos de tão longe. Ele veria três primatas dentro de um aquário. Logo depois, a câmera, colocada na parte de trás do submarino, registra a passagem do Odontaspis ferox, ou tubarão-tigre de areia, o monstro. A imagem raríssima é o mais secreto dos grandes tubarões das profundezas. Uma espécie de mistura de tubarão-touro e tubarão-branco. Novas e surpreendentes criaturas continuam se exibindo para os nossos exploradores. Clare explica para Nicolá o fenômeno da bioluminescência. Ou são bactérias que produzem luz pelo peixe, ou é uma reação química entre proteína e enzima. Um recurso comum a 90% dos seres abissais. Serve para assustar o predador, com um clarão repentino na cara. Mas também é um modo de comunicação entre algumas espécies. Os que produzem a luz azul, veem a luz azul. Os que conseguem a vermelha, poderão estar em contato com seus pares, sem que outros peixes ou predadores percebam. Mas o grande espetáculo da viagem começa quando Clare decide mostrar a Nicolá as imagens captadas pelo Instituto de Pesquisas de Monterrey. Os melhores momentos de uma coleta de muitos anos nas profundezas do mar. Este animal é um fóssil vivo que não evolui há 200 milhões de anos. É o vampiro dos fundos submarinos, um elo intermediário na ramificação entre polvos e lulas. Os biólogos deram a esse OVNI o apelido de Dumbo. Ele tem duas grandes nadadeiras que lembram duas orelhas e uma membrana sedosa quase transparente que o envolve da cabeça aos braços. Dá à escuridão uma beleza espantosa. Essa grande bola escura e aveludada foi observada a 1.500 metros de profundidade. Tão diferente das outras águas vivas que pesquisadores criaram uma família sob medida para ela. O sino tem um metro de diâmetro e os braços esticados parecem coberturas gigantes. Imagens igualmente fascinantes e que parecem de um outro mundo foram obtidas pelo Instituto Francês de Pesquisas pela Exploração do Mar. Elas mudaram a percepção da vida nos grandes fundos submarinos. Clare explica. Esta é uma fonte hidrotermal. A água penetra nas fissuras da rocha basáltica, que na verdade é magma resfriado. O que estamos vendo agora são vermes gigantes que surpreenderam os pesquisadores. Eles não têm boca, dentes ou estômago. Um tipo de vida que se organizou em volta destas fontes hidrotermais. Do mineral, eles conseguem fabricar matéria orgânica. Se o sol se apagar na superfície, estes animais vão sobreviver por mais um tempo. Bem perto da floresta tropical do Panamá, existe um outro Eldorado. E este paraíso é dos homens. É o reino dos índios Kunas. Ninguém sabe ao certo quando eles desembarcaram nestas ilhotas de areia branca. E nem mesmo de onde vieram. O que se vê desde sempre são estas mulheres varrendo a areia de sua ilha como quem tenta afastar os maus espíritos e as impurezas para fora de seu mundo sem problemas. O que se supõe é que este povo veio do nordeste da Colômbia, de Sierra Nevada, expulso por outras etnias. No século XIX, eles abandonaram a cordilheira, deram as costas à floresta, cavaram canoas e abordaram as 365 ilhas virtuais. de lá para cá, poucas mudanças. Os Kunas aprenderam a plantar palmeiras nas ilhas-jardins e a manter o meio ambiente em equilíbrio sobre estes pedacinhos jogados no mar do Caribe. Cada ilha é um baú do tesouro. A beleza é cultivada no dia a dia como mais um ritual de harmonia com a natureza. Antigamente, na floresta, as mulheres vestiam roupas de casca de árvores. Hoje, é com ouro, algodão e pérolas que elas mantêm seu ideal de beleza. Se a menina quer virar mulher, ela deverá ter no nariz um grande anel de ouro. Os etnólogos ainda investigam a arte Kuna, os famosos molás bordados. Ao mesmo tempo, uma escritura, a epopeia de sua migração e a narração de sua vida cotidiana no ritmo da natureza. Todas as mulheres vestem com orgulho os molás, manifestação indestrutível de sua identidade. Os Kunas formam uma das últimas sociedades indígenas do Caribe. Bravamente independentes, se apresentam como uma república indígena quase autônoma e fazem parte do parlamento do Panamá. A principal fonte de renda deste povo é o coprá, uma espécie de coco vendido ou trocado com os comerciantes colombianos. Toda semana, um navio ancora na ilha principal. Cultivando seus jardins, pescando nos corais, confiando nos coqueiros plantados na areia, os Kunas encontraram uma forma de permanecer no paraíso. Um mundo perfeito imaginado e criado por eles. O azul impactante desta cachoeira esconde territórios desconhecidos. em pleno século XXI, novas fronteiras estão se abrindo sobre os nossos pés. Em Yucatán, a água criou fantásticas arquiteturas subterrâneas. Estas galerias, chamadas pelos maias de passagens para o divino, só agora começam a ser exploradas. Dois espelionautas, Robert Schmitter e Steve Bogart, encontraram aqui, no México, a maior rede de água doce subterrânea do mundo. 155 quilômetros de grutas inundadas. Uma descoberta de apenas cinco anos. Os dois mergulharam centenas de vezes nestes túneis escuros, até localizar os pontos de conexão entre sete grutas já conhecidas. Assim, foi mapeado o maior de todos os sistemas fluviais subterrâneos. Nicolás pergunta a Robert se eles nunca se perderam. E o mergulhador explica que a dupla tinha sempre uma linha estendida, o fio de Ariadne, que servia como ponto de referência. Agora vamos reviver uma parte desta aventura. Steve entra na água a três quilômetros de distância de um ponto de encontro marcado. Na outra ponta, Nicolás e Robert também mergulham. Todos seguem o fio de Ariadne, que será o único guia no caminho de volta. É preciso ter muito alto controle para não se perder nessa noite solitária e absoluta. E para que o fascínio não se transforme em pesadelo. Antes da passagem de Robert, nenhum raio de luz havia entrado aqui. Steve, levado pelo seu scooter, segue sozinho, galeria por galeria. Uma batida do pé de pato no fundo levanta partículas e deixa Nicolás no meio de uma nuvem, sem rumo. Guiando-se pelo fio, ele reencontra seu companheiro num túnel mais estreito. A viagem continua e logo as lanternas revelam o esqueleto de uma preguiça gigante. Este animal deve ter sido surpreendido pela subida das águas há mais ou menos 15 mil anos. Também esta ossada é um ponto de referência. seguindo por este caminho que parece não ter fim, entendemos melhor o valor da prueza destes pesquisadores. eles precisaram mergulhar 600 vezes para anunciar a existência desta artéria aquática recordista no mundo. Nas trevas, as duas equipes se aproximam e o encontro finalmente acontece, 20 metros abaixo do solo e a uma distância de 3 horas da luz. enquanto na superfície do planeta quase tudo já foi descoberto, os grandes e novos limites do homem se abrem nos abismos e no mundo subterrâneo. São as novas fronteiras da Terra. e novos limites Se descaniza o dia do eterno E o irmão da cruz do mar E a nossa família do próximo Legenda Adriana Zanotto